Encontros com São Germain Encontros com São Germain Encontros com São Germain Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E hoje, como sempre, um programa preparado com muito amor e super especial Para todos vocês, queridos ouvintes e amigos da Vibe Mundial Vamos agora então às lições de hoje, né Bueno? Verdade, Carmen E como sempre, nós começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além da sua sabedoria Que nos trouxe de lá da Índia Do Oriente E também trouxe o Yoga Ou Cria Yoga para nós Aqui no Ocidente Como todos vocês sabem, nós começamos a semana passada Um novo capítulo Que se chama A Expansão E na lição de hoje Paramahansa nos diz Tudo é Deus Tanto essa sala Quanto todo o universo Está flutuando Como num filme Na tela da minha consciência Eu olho para essa sala E vejo nada mais Do que o Espírito puro A luz pura A alegria pura A figura do meu corpo E dos seus corpos E de todas as coisas Nesse mundo São apenas Raios de luz Provenientes daquela única luz sagrada Olhando essa luz Não vejo nada Além do Espírito puro De Deus Falou Paramahansa Yogananda Outro ser que nós acompanhamos de perto Também é da Índia Através de Mahatma Gandhi E através da sua filosofia da não violência Levou a Índia A independência junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos dá um puxãozinho de orelha A verdadeira felicidade É impossível Sem a verdadeira saúde E a verdadeira saúde É impossível Sem o rigoroso controle da gula Falou Mahatma Mahatma Gandhi Então vamos comer menos Pessoal Como todos vocês sabem Nós nos propusemos Agora Nesse ano Falar um pouquinho A respeito mais Dos tempos Da hierarquia espiritual Aqui na Terra E fica Acima do nosso planeta Os seus palácios Os seus palácios etéricos Da grande fraternidade branca E de todos os planos superiores de luz E de toda a cosmologia universal Que nos ajuda aqui no planeta Terra E hoje nós vamos falar a respeito Do tempo do crescimento E da liberdade Onde a mestra O hierofante desse templo É virgo Da chama violeta Os atributos são Crescimento E liberdade A música que toca nesse templo É Bergamasque Do arabesque Número 1 De Debussy Aonde fica esse local Pois é Ele fica Sobre o Polo Norte E vocês sabem também Que nesse ano De 2022 Tem três templos abertos Durante o ano De 2022 Inteirinho Todos os dias 24 horas Do dia É o primeiro templo É do nosso querido E bem amado Mestre Jesus O Templo Rubi Da cura E da paz O segundo templo É da bem amada Mãe Maria É o templo Da ressurreição E o terceiro templo É do bem amado Arcanjo Samuel Que é o templo Da adoração Então Antes de se deitar Se você precisar Visitar Algum dos três templos Por favor Peça ao seu espírito Que você seja encaminhado A um desses três templos Lá poderá externar Através da sua petição Da sua oração Aquilo que necessita Nós estamos agora No tempo solar E no tempo solar Que se iniciou ontem É o tempo Da perfeita manifestação divina Onde o hierofante O mestre desse templo É Apolo A chama É a violeta azul dourada As suas virtudes São o ritmo A dignidade E a nobreza A música Que toca Nesse templo É o concerto Para clarinete Do primeiro movimento De Mozart Lá no templo planetário O que está aberto É o templo Rubi da cura Veja bem Que não é o do mestre Jesus Porque lá no mestre Jesus É rubi Mas também é da cura E da paz Aqui é só rubi da cura E o mestre desse templo É o arcanjo Uriel E a chama É a rubi dourada As virtudes São a devoção A abnegação E a cura E a música É Ave Maria De Verde Lembrando Né Que dia 25 Na segunda-feira É o dia Do elemento água Onde o doutor Massaro Emoto Fez aquele trabalho Magnífico Tirando fotografia Das moléculas De água E mostrando Que a palavra Ou a escrita Junto a água Modifica Totalmente A água Molecularmente Transformando-nos Por dentro Através das nossas Células Também Dia 25 Do julho Também é o dia De Santiago De Compostela E também será O dia Fora do tempo No calendário Maia Que no dia 26 Começa o novo ano Maia E também É o dia Dos avós E a todos os avós Nós já começamos Dando os nossos Parabéns E votos De muitas felicidades E que continuem Cuidando dos seus filhos E dos seus netinhos É com você Carmen Pois é No dia 25 Segunda-feira Dia de enviar amor E gratidão A água A Pax Trouxe o doutor Massaro Emoto Para o Brasil Duas vezes Em 2009 E 2010 Isso quer dizer Que se a água É modificada Pelo pensamento E pela energia Ao redor Imagina o que nós Fazemos com o nosso corpo Quando a gente está Em radiação negativa Por isso é fundamental Todas as pessoas Estarem prestando Mais atenção Em elevar a vibração Em concentrar as energias Através da força Da luz E reconhecer As oportunidades Nós tivemos Várias canalizações Nos últimos dias Do plano espiritual Nos apontando A importância Da inteligência Acrística E inteligência É a energia E nós precisamos Ter a predisposição De evoluir E expandir A nossa consciência Para que nós possamos Alimentar A nossa mente O nosso corpo Os nossos pensamentos Através da meditação Do silêncio E da alimentação Adequada Física Nas nossas refeições E é fundamental Que a gente possa Buscar a força Do amor incondicional E a nossa alma Tem amor incondicional E a nossa alma Não julga Não compara E não compete Então essa é Uma grande oportunidade Para que todos nós Seres humanos Encarnados Possamos dar Mais valor Ao momento presente E possamos reconhecer Como administrar Melhor O nosso tempo Porque o tempo É o nosso tesouro Mais precioso Nesse momento E quando nós Contemplamos a vida O tempo As estações Os momentos Como o Bueno Mencionou Nós teremos aí O ano novo Maia Nos próximos dias O calendário Maia É fortíssimo Traz toda uma cultura De uma egrégora De manifestação Baseado nas luvas E não no calendário solar E a lua É a energia O satélite Que rege O elemento água No corpo humano E também as marés Como a gente tem comentado aqui Então presta atenção Na sua força No seu poder sentimental Emocional Equilibre-se Harmonize-se Respire Medite Entenda que Tudo aquilo que acontece Na tua vida É reflexo Das suas crenças E aí nós estaremos Cada vez mais firmes Na luz da nossa verdade Buscando o nosso processo De iluminar os outros De expandir a nossa consciência Transformar as nossas crenças Errôneas E transmutá-las Em amor E em paz Para que a gente possa Se comunicar De forma verdadeira E de forma edificante Daqui para frente Então Nós desejamos a toda a direção Da Vibe Mundial A Dona Lucia A Miriam Morata A todos E todos os nossos amigos ouvintes Um feliz ano novo Maia E que o poder de Deus Continue nos iluminando Com saúde física Mental E emocional Com você Bueno Carmen Eu gostaria muito Já que hoje foi um dia Muito importante Para todos nós E quem esteve Naquela vivência Das 14 horas de hoje Recebeu informações Do nosso querido e amado Mestre e orientador espiritual O San Germain Para que você também Falasse alguns minutos A respeito Do desenvolvimento Da inteligência Crística Que todos nós Recebemos hoje E que eu acho Que os nossos ouvintes Gostariam muito De saber O que nós teremos Pela frente Nos próximos 10 anos Carmen Pois é O mestre San Germain Nos apontou Que é fundamental Nutrir o pensamento Nutrir Tudo aquilo que nós Sentimos e somos Através da nossa Realidade individual A cada momento Elevando a vibração Dos nossos corpos E escolhendo De uma forma Mais consciente Toda a nossa realidade Porque tudo o que nos acontece É escolha Consciente ou inconsciente E já que todos Estamos trilhando O caminho da espiritualidade Buscando uma sintonia De união De unidade De respeito mútuo E de fé É fundamental Que nós possamos Estar aí discernindo E escolhendo De uma forma Mais leve Mais saudável Mais próspera E muito mais feliz Tudo aquilo que nós Queremos viver Daqui pra frente O mestre San Germain Como todos sabem É o ser responsável Pelos próximos 2 mil anos De evolução planetária E hoje ele nos surpreendeu Dizendo que ele Vai acelerar o tempo Pra que nós possamos Cumprir as nossas metas De objetivos Em 10 anos Isso quer dizer Que se o tempo Tá voando pra vocês E pra nós Vai voar mais ainda Por isso mesmo Precisamos priorizar Os bons momentos Respeitar uns aos outros E viver Da melhor forma possível Com todos os seres Que caminham conosco Na jornada terrena Nos reinos mineral Vegetal Animal E urinal Nós estamos tendo Uma grande oportunidade De um verdadeiro Poder De elevação De toda a raça humana De conquistar a maestria E a iluminação De forma consciente Isso realmente Não pode ser desperdiçado E pra que a gente Chegue lá O mais importante É nós nos fazermos felizes E viver em paz No dia a dia Então é a questão De regar A sementinha A plantinha O sentimento O pensamento Nutrir as palavras Nutrir o corpo físico Mental E emocional E reavaliar Como cada um Realmente quer viver E quer estar Direcionando O seu dia a dia E só pra encerrar Não esquece De meditar E fazer silêncio E se você puder Em horário de quadrante Seis, nove, meio-dia Três, seis e nove da noite Escolhe um horário Por um minuto Visualize Acima da sua cabeça Até o dia 18 de agosto Uma estrela Azul cobalto Azul prateada E dourada Pra sustentar o poder Da força da mente humana E da paz planetária É isso, Bueno Muito bem, Carmen Então vamos falar agora Um pouquinho A respeito do dia 25 O famoso dia 25 de julho Que é o dia fora do tempo Esse dia fora do tempo Os maias consideravam Esse dia como sendo De grande oportunidade De reciclar Recomeçar Recarregar as nossas energias Libertando o que já não é mais preciso E agradecendo por tudo Que foi recebido No período que antecedeu A esse dia Agradecendo, inclusive Os momentos não muito bons Pois são também eles Aspectos muito importantes Da nossa aprendizagem E da nossa evolução Como seres humanos Cuja essência É totalmente cósmica Já no dia 26 de julho É quando recomeça O novo ciclo Com o nascimento O astrônomo De Sirius Que nesse ano Caiu ontem No dia 22 Que se eleva No horizonte Justamente Um pouquinho Antes do sol Trazendo uma energia De limpeza E purificação Interior Trabalhando assim Todos os nossos Corpos sutis Principalmente O emocional Como você disse Que representa Através da lua E é o elemento água Muitos acreditam Que seguindo o calendário Nós estaremos assim Mudando a nossa frequência A participar da campanha Para um novo tempo O tempo real Da harmonia E da paz Onde o tempo Deixa de ser dinheiro Para ser arte O calendário da paz É a única ferramenta Que permite sairmos Da frequência artificial Para a sincronicidade Da lei do tempo E da frequência natural Treze e vinte O treze Representa O número de meses De vinte e oito dias Que vai dar Exatamente Os trezentos E sessenta e cinco dias O vinte É o número Dos bactum Que na verdade São vinte Catum Quatrocentos Tum E sete mil E duzentos Unial E isso dá Cento e quarenta e quatro mil dias O número de seres de luz Que vieram para recuperar O planeta Terra Junto com o Sanat Pumara Lembrando Que esse sistema solar Da nossa galáxia Agora Diante do calendário maia Ficaria de treze luas De vinte e um dias Vinte e oito dias Sendo treze meses De vinte e oito dias Uma medida De exatidão biológica Da órbita Do nosso planeta Ao redor Da sua estrela Que é O Sol É um padrão De medida Perfeito Que coordena E sincroniza As fases Da Lua Com ciclos Galácticos E o tempo Assim Estabelecendo Essa onda Intermundial Telepática Na Terra Aí Criaremos Uma matriz De comunicação Que aproximará Cada vez mais A nosfera O que nos envolve Através De um envelope Mental Da Terra Para manifestação Consciente Essa matriz Também proporciona Um campo De proteção De vibrações De pensamentos Genuinamente Positivos E que se destinam A manter Um campo De ressonância Aqui na Terra Em estado De harmonia E paz Bom O nosso programa Como vocês sabem Já está chegando Ao fim Mas nós queremos Agradecer Ao Dona Izete Que esteve aqui Hoje Conosco Na mesa De recuperação Do som Nós queremos Agradecer A todos Os nossos Ouvintes Que estão Conosco Há mais De 25 anos Aqui na Rádio Vibe Mundial Agradecer A Dona Lucy Que é a Presidenta Da Rádio Toda a sua Diretoria Através Da Mira Morato Da Cleo Através De todos Aqueles Que dirigem A mesa De som E o som Que todos Nós recebemos Da Vibe Mundial Através Do Antônio Nascimento Através Da Samira Através De todos Aqueles Que realmente Fazem Da Rádio Mundial A sustentação Espiritual Da matéria Aqui na Terra E para Finalizar Queremos Que todos Vocês Tenham Um final De sábado Maravilhoso Um domingo Perfeito Com muito amor Muito carinho Muita dedicação A quem Vocês amam E todos Aqueles Que estão A sua volta E queremos Que iniciemos Então A caminhada No dia 25 Na segunda Feira Um dia Fora do tempo Que não há Registro Mas que faz Parte do nosso Dia a dia Assim Na terça-feira Iniciaremos Um ano novo Cheio De felicidade Cheio De alegrias Cheio De motivação Para mais um ano Aonde o nosso trabalho A nossa saúde E a nossa proteção Esteja a serviço Da luz Encerramos Com essa grande Prece Das sete direções Galácticas Desde a casa Leste Da luz A sabedoria Se abre Em aurora Sobre nós Para que vejamos As coisas Com claridade Desde a casa Norte Da noite A sabedoria Madurece Entre nós Para que conheçamos Tudo Desde dentro Desde a casa Oeste Da transformação Aonde a sabedoria Se transforma Em ação Correta Para que façamos O que tenha Que ser feito Desde a casa Sul Do sol eterno A ação Correta Nos dá A colheita Para que Desfrutamos Os frutos Do ser planetário Desde a casa Superior Do paraíso Aonde se reúne O povo das estrelas E os nossos Antepassados Que as suas Bênçãos Cheguem até nós Agora Desde a casa Interior da terra Que o pulsar Do coração De cristal Do planeta Nos abençoe Com as suas Harmonias Para que Cultivemos A paz Desde a casa Fonte central Da galáxia Onde está Em todas as partes Ao mesmo tempo Tudo se reconheça Como a luz Do amor Muto Ayurhu Nabiku Eva Maia Marro Salve a harmonia Da mente E da natureza Inglateche Eu sou O outro Você Amém Amados filhos Que o propósito divino Se cumpra Para que todos os reinos Possam redesplandecer As energias O despertar E para que toda a força E poder da firmeza Retorne através da luz Para que todos os seres Estejam aptos a servir E assim buscar a luz Da unidade maior Na irradiação Da proteção A força da misericórdia Da liberdade Da justiça divina Vos pertencem É momento de invocar Pelo poder Da sabedoria ancestral E na chama Do discernimento Reconhecer Todas as grandes Potencialidades Das energias Que vos unem Nesse processo De perfeição Para que assim Possais atrair A irradiação Da autocura E da bem-aventurança Para que possais Sustentar a chama Da maestria E reconhecer Todas as bênçãos Divinas Em nome da luz Visualizeis A vossa frente O pão da terra Na chama verde Da cura Dourada de uma nova Consciência A violeta Da transmutação E branco da paz Para que todos os seres Reafirmem as energias Crísticas De um novo ciclo Para que se cumprem Vós O respeito A os olhos humanos A integridade O caráter A justiça E igualdade A coragem O amor incondicional E a fé Visualizeis Através A vossa frente O pão da terra Na chama verde Da cura Dourada de uma nova Consciência A violeta Da transmutação E branco da paz Para que todos Celebrem e comunguem Os preceitos Da vontade divina Em nome da perfeição Visualizeis Através De vossa chaca frontal Um grande caudal De luz Retratmetindo a toda A humanidade A todos os dirigentes Governmentais Do Brasil O berço novo milênio Do vosso planeta terra Visualizeis Através De vossa chaca frontal Um grande caudal De luz verde Esmeralda Assistir a todos os hospitais A todos aqueles Que não tenham leito A todos os doentes Físios, mentais, espirituais E astrais Que todas as forças Sejam transmutadas Em nome da luz Para que todos Resplandeçam As energias Que se erguem Diante da fé E manifestam A chama crística Da comunhão De um novo ciclo Para que o amor Incondicional Seja a base E para que todos Sustentem Através Da luz do silêncio O processo intuitivo Do renascimento E do reconhecimento Da força E do propósito De novos portais Que se abrem Diante de cada Encarnação viva Para que todos Estejam aptos A reconstruir A própria vida E cocriar Uma nova realidade Na luz Do eterno agora Visualizeis Todo inconsciente Coletivo da humanidade Transpassado No poder Do fogo Violeta Da purificação Que possais Elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A bem De todos os seres Reativamos Vossas chácaras Das mãos Para que possais Abençoar E curar E fortalecer O vosso caminho Em nome Da fé Que possais Colocar a mão Direita Sobre vossos Corações E a mão Esquerda Acima da mão Direita E em nome No poder A benção De todos os seres Reativamos A vossa chácaras Chamatrina Em vossos Corações Na presença Do Pai Filho e Espírito Santo Em vós Para que No poder Da fé Terminação Voltar Divina Iluminação Sabedoria Consciência E amor Incondicional Possais Vibrar Cada vez Mais próximos Da chama Da verdade E através Da luz Do vosso Poder Vivenciareis A chama Da comunhão Da perfeição E na luz Do amor Compassivo Estareis aptos A reconstruir Vossa nova Realidade Através Da chama Violeta Da transmutação E do perdão Amados filhos Que neste tempo De transição Planetária Possais Ouvir O vosso Processo De silêncio E restabelecer O vínculo Constante Com a vossa Paz interna E ali Estareis Atuantes Nas energias Que vivificam Vossos Corpos De luz Para que Possais Reafirmar O vosso Poder Verdadeiro Na unidade No respeito Mútuo E na fé É momento De paz E união Solidariedade E fraternidade Através Do espírito Da colaboração E do reconhecimento Que sois Unos Nas frequências De vossos Batimentos Cardíacos Que estão Em sintonia E em sincronia Com o batimento De vossa Mãe Terra Ao espírito Gaia Reconhecereis O poder De fogo Terra Guarieta E assim A mãe natureza Deverá sustentar Todo o equilíbrio Ecológico Para que a humanidade Resplandeça Neste novo ciclo O limiar maior Da força Da precipitação Da manifestação Da abundância E da plenitude Através Da autorealização Individual E planetária Visualizeis Todo o inconsciente Coletivo Da humanidade Transpassado Numa grande estrela De cinco pontas Na chama azul cobalto Azul prateada E dourada Para que todos Sustentem a fé E a paz A misericórdia E o amor compassivo A transmutação Deste tempo E o reconhecimento Da unidade eterna Em nome da força Do amor Incondicional Retiramos Neste momento Membro da grande Versal Derremos Vossos pés Paz Amor Harmonia E que nas energias Crísticas Da perfeição Possais atingir A vossa vitória Alegria Felicidade Abundância E plenitude Em nome da paz Amor e luz Eu sou São Germain Você acabou de ouvir Fraternidade 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 Pax Universal Entidade Metafísica E livraria esotérica E a... Tchau, tchau.